Música Por que você me traz? 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 Ai, tipo... Eita! Sol de casa 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 Olhe o ladrão Sol de casa Olhe o gente M就可以 Muito boa noite Para vocês Que estão em conta Bom dia 바�ra a seguir Para Rosimare Sanchez Lá em Canadá Dá orue do da gente Bom abraço Especialmente pra você, Rosemary Praça que na gente agora Lá no Canadá Forte abraço pra você Pra Maria Lourdes Um abraço também pra Cílio Rodrigues Toda essa nação aí Ouvindo lá em Santos E esse Vade Castro Eita, porra, Rosemary Ó o Senhor, com ela Ó o Senhor Porque você vibrar 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 O peco do papel Eita, ó Acha, chau! Quem não vem de fora? Pela outra, velhinha Estou te ligando para você se trinta Bom, sai, mole! Ah, olha, está bom, se não me enganar Se você me enganar, se não me enganar Vou me ensinar de para a vanda Pela outra, velhinha Estou te ligando para você se trinta Vou caçar no início, eu vou te dar Então, sai, mole! Minha vida me enganou, mas não me enganou Música 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 Música